Vambora pro interior, vambora, vambora, são 12 horas e um minutinho, briga na rodoviária de Itacoatiara, duas mulheres saíram no tapa, quem pegou o detalhe dessa história e conta pra gente a Willian Cidade. As famílias venezuelanas chegaram no município de Itacoatiara há três meses e estão sobrevivendo através de doações feitas por moradores e visitantes que passam pela estação rodoviária. A maioria das pessoas se solidarizam, principalmente ao ver crianças que estão vivendo no local. Mas na última terça-feira, uma confusão entre essas famílias, que segundo informações seriam de tribos diferentes no país vizinho, começaram uma briga entre mulheres. Novo aqui votar, o pessoal é mulherada agora, as mulherada agora. Mulherada, são venezuelana com venezuelana aqui. Então vamos pro pau aí, olha, olha só, agora vai ter porrada, olha só pessoal. Mulherada, é só um... Pessoal, tá aí, tá aí. Olha, pessoal, tá vendo só? Olha, tá aí. Olha. Ei. Nesse momento, o pessoal tá... o clima tá agitado aqui na rodoviária, pessoal. Tá agitado, tá agitado, tá... A briga não foi pior porque taxistas e mototaxistas interviram. Mas depois da confusão que aconteceu aqui na estação rodoviária com os venezuelanos, uma das famílias envolvidas foi levada pra Manaus. Eu volto pro estúdio. A gente pensa que a rota vai chegar e vai falar, para com isso, não vai brigar não, só tira a mochila pra não estragar a mochila. Aí sai de lá, num país que tá aperreado, em vez de se comportar num país dos outros aqui pra poder buscar ajuda, vai bater boca na rodoviária. Agora eu quero saber por que que a gente deixa que eles se alojem desse jeito na rua. Por que que a gente deixa que eles se alojem desse jeito na rodoviária, a gente tendo abrigo, tendo lugar organizado, pra que eles tenham dignidade. Por que que a gente deixa? 12 horas e 3 minutos, isso não acontece em outros países, não. Isso acontece no Brasil. É por isso que a gente leva a vida de bagunceiro, leva a forma de bagunceiro e de bagunçado. Vou te falar, viu? Agora a gente vai falar de cultura. Porque em Parintins, o Caprichoso vai realizar hoje o último ensaio antes do Festival Folclórico. O evento vai ser realizado na zona rural do município. Tadeu de Souza volta aqui com a notícia pra gente lá de Parintins e traz os detalhes direto do estúdio lá da TV em Tempo em Parintins. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, o nosso destaque hoje é cultural. Festival Folclórico. Estamos aí entrando no mês de junho, no mês do Festival Folclórico, no mês das quadrilhas. A partir de amanhã, intensificam-se aqui em Parintins os ensaios das quadrilhas, dos bumbais mirins, das danças folclóricas. A cidade ganha um outro colorido. E hoje o Boi Bumbá Caprichoso dá prosseguimento a um projeto muito interessante, que é o ensaio itinerante do Boi Bumbá Caprichoso. Aqui é na comunidade rural do Macurani. Olha aí, são moradores da comunidade, crianças, adolescentes. E hoje o ensaio vai ser na comunidade do Parananema. Na tela do Agora. Hoje acontece mais um ensaio itinerante do Boi Bumbá Caprichoso. Desta vez será na comunidade do Parananema. A proposta é levar o Boi para as comunidades rurais mais próximas, permitindo que pessoas que não conseguem ir ao Curral do Boi participem dos ensaios. As primeiras comunidades rurais foram Aninga e Macurani. Por outro lado, no Boi garantido, as equipes agilizam os trabalhos para o Festival Folclórico. Na parte alegórica, a maioria dos trabalhos está na parte de revestimento e pintura. E o que é mais importante, nós estamos vendo aí, essa sacada da diretoria do Caprichoso, é importante porque permite aquelas pessoas idosas que moram nessas comunidades, que são torcedoras do Boi Bumbá Caprichoso, que não podem ir ao Curral Zé Caxibelão e que têm a oportunidade de assistir o ensaio com os itens do Boi, como acontece no Curral Zé Caxibelão. Era esse o nosso destaque aqui na Ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio. Boa final de semana, Márcia. Obrigada, Tadeu. Um ótimo fim de semana para você também. São 12 horas e 7 minutos. Quem vem agora aqui na tela do programa é o Emerson Santos, do Minuto Oferta. Chá comigo! Minuto Oferta no ar, diretamente aqui da drogaria mais barata do Brasil. Ultra popular! Compre, 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 compre. Eu estou aqui na unidade da Djalma Batista, que funciona 24 horas. Também temos a segunda unidade, que fica na Torquato Tapajós. O verdadeiro rasga preço. Você encontra aqui hoje, sexta-feira, ele, Eduardo, rasga preço. Bom dia! Bom dia! E é como o Emerson falou, realmente nós não temos promoção, nós temos preço baixo. E aqui é compre, compre, compre. Você que está com a sua receita aí, está saindo do consultório agora, está em casa pensando, está caro, está caro. Aqui está barato, vem fazer orçamento aqui, vem comprar com a gente. Vamos começar aqui pelo meu Seacalme, quem está nervosinho, estressado, trânsito, complicado. Ó, Seacalme, de R$ 27,50, você vai pagar R$ 11,99. R$ 11,99, que é um monte natural, gente. Não tem restrição para uso. E mais? Campeão de vendas, ômega 3 de mil, com 120 cápsulas, de R$ 39,99. Gente, concorrência está doida, desesperada. R$ 14,99. Está barato demais. Simegri, período gripal, todo mundo pode tomar. Muita chuva na cidade. Muita chuva, gripe, resfriado, processo alérgico, ó. De R$ 18,40, R$ 3,99. Gente, mais barato do que um refrigerante, tá? Isso mesmo, para você aproveitar. Paracetamol em gotas, de R$ 8,51 a R$ 1,49. Não tem corante, qualquer pessoa pode usar, tá? R$ 1,49. Ibuprofeno aqui, analgésico, antitérmico e anti-inflamatório, de R$ 9,99 a R$ 4,99. Não esquecendo, gente, aqui que nós estamos em dois endereços. Djalma Batista, 24 horas, e Torquato Tapajós, bem ao lado do Vitória, com promoção de leite, suplemento com 20% de desconto, uma variedade muito grande de fraldas. Vem conferir com a gente, reforçando. Traz sua receita, vem fazer orçamento aqui com a gente. Vem comprar. É isso mesmo, compre, compre, compre. Você está vendo na sua tela aí, leites que estão com 25%. É isso de desconto para você comprar. Hoje mesmo na loja também tem a área de suplementos também que você precisa e você quer. Tá malhando? Dá uma passadinha aqui, vem conferir. Olha o tamanho dessa loja, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. E atenção, Zona Alert. Atenção! Vem novidades por aí, viu? Atenção, Manoa! Vem novidades. Novidades, Manoa, no Fuxico. No Manoa e no Fuxico, novidade. Ultrapopular chegando para arrebentar para você que merece preço baixo, preço com honestidade. Vem conferir com a gente. Compre, 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 compre. Compre, 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 compre. Márcia, volto contigo. Estou no melhor lugar, a drogaria ultrapopular, a drogaria mais barata do Brasil. Contigo. Obrigada, Emerson. São 12 horas e 9 minutos. A gente vai voltar ao vivo com a Mariana Rocha, que vai trazer informações sobre a enchente. Olha só, você que tem do outro lado, os 30 municípios entraram em alerta de cheia, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Iranduba já está sendo incluído no plano de ação da segunda fase da operação enchente. E é para lá que a gente vai ao vivo com a Mariana Rocha, que traz os detalhes. Oi, Mariana. Olá, Marcia Lasmar, muito bom dia para você. A gente está de volta aqui, saímos de Iranduba, viemos para o distrito do Cacau Pereira. Luiz Fernandes, mostra para mim ao vivo como é que está a situação. Olha o quintal das casas, Marcia. Boa tarde já, né? Já passa aí do meio-dia. Olha aí, atravessando a ponte. Agora na época de cheia é assim, né? Tem que atravessar, tem que vir da ponte para não molhar o pé. Como é que está aqui a situação? Ah, criança, é assim mesmo. Mas ele veio aqui da ponte improvisada, né? Feita aí pelos moradores. A gente mostra aqui que o quintal das casas é só o rio, aqui no bairro Cidade Nova, no município do Cacau Pereira. Várias pontes já foram improvisadas pelos moradores. As canoas já ancoradas ali próximo das casas. Marcia, a informação que nós temos é de que 3.300 famílias foram atingidas no município de Cacau Pereira e também no município de Iranduba, aqui ao lado onde nós estávamos agora há pouco, né? A Defesa Civil, a gente conversou. Vamos passear aqui, Luiz Fernandes, por essa rua aqui do bairro Cidade Nova. Oi, tudo bom? Tudo bem, gatinha? Aí o pessoal meio ilhado aqui na casa. A rua alagada. Mostra a rua alagada aqui, Luiz. Olha só como é que está a situação dessa rua já aqui, Marcia Lajmar. 3.300 famílias afetadas, viu? Tudo alagado por aqui. O pessoal aqui bem simpático aqui com a nossa equipe, mas a situação é realmente lamentável. O pessoal da Defesa Civil, aqui de Iranduba, foi para Manaus pedir um reforço, uma ajuda do governo. E tem muita gente que acaba, as crianças acabam usando aqui o quintal de casa para tomar banho. Olha aqui o transporte aqui. É tudo de canoa, viu, Marcia? Não dá para andar a pé, não dá para andar mais de moto. Os alunos estão indo aí para a aula, para as escolas de canoa, porque não tem condições. E ao lado das casas, sempre, sempre aí, tomando banho aqui no quintal das casas, né? Como é que está a situação aqui? Hoje não dá para andar a pé, né? Não, não, não. É muito ruim, muito difícil a nossa situação aqui no Cacau Pereira. Vocês estão há quanto tempo nessa situação de enchente aqui? Há mais de 10 anos, mais de 10 anos. A enchente, todo ano é assim, todo ano. Os moradores, então, esperam aí uma ajuda da Defesa Civil. A gente continua aqui no distrito de Cacau Pereira. E mostrar a reportagem completa no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite, a gente volta aí com essa matéria completa, viu, Marcia Lasmar? Eu volto com você aí no estúdio com imagens ao vivo aqui de Cacau Pereira. Obrigada, Mariana Rocha, e eu devolvo para você que está aí do outro lado, e a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.